Queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, louvamos a Deus pelas vossas vidas, por este momento de comunhão, de adoração, em nome de Jesus. Em glória esplendente, na nuvem cruzente, ao mundo virá outra vez o Senhor. O Santo Cordeiro, que lá no madeiro, perdeu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, sua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais se demores, mas venha a Jesus, a vinda acendei tua luz. Começa a ira, pereça a mentira, no dia da vinda de Cristo o Senhor. O mundo enganado, não crie seu pecado, não faz tomar parte das portas de amor. Se Cristo agora voltar, sua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais se demores, mas venha a Jesus, a fim de acendei sua luz. A graça perfeita, não temendo a seita, pois o grande Jesus adivina nos céus. Ó, veste tua alma, com graça e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais se demores, não mais se demores, mas venha a Jesus, a fim de acendei tua luz. Se Cristo agora voltar, sua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais se demores, mas venha a Jesus, a fim de acendei tua luz. Glória a Deus! Ei, meus irmãos, é bom servir ao Senhor, é bom ser crente. Glória a Jesus! Vamos hoje ler, é o 30, 30 e 24, 33 e 34. Muito bem, vamos lá. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinham posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até que saía. E falava com os filhos de Israel o que ele era ordenado. É a palavra santa do Senhor, né? Muito bem, hoje nós vamos falar, coloque aqui para os irmãos observarem. Vamos falar sobre lidando com a glória. Glória. É claro que esse tema, ele pode ter dois sentidos, né? Ele é amplíssimo. Ele pode representar ali tanto com a glória que Deus dá, tanto no sentido humano, glória no sentido de poder, de majestade, de autoridade, como também glória no sentido espiritual. Ok? O certo é que, em ambas, não é fácil. Lidar com a glória nunca é fácil, né? Lidar com a glória, lidar com o brilho, lidar com o resplendor, lidar com grandeza, nunca é fácil. É isso que nós podemos dizer para vocês. As pessoas, às vezes, quando recebem o poder, chegam em um cargo elevado, em uma posição elevada, dificilmente elas, são poucas as pessoas que sabem lidar com o poder, com a glória, né? Diríamos também com a fama, com o reconhecimento, da mesma maneira. E também, vocês sabiam que há um perigo de você não saber lidar com a glória que Deus te dá? Às vezes, Deus começa a usar um instrumento, um ser humano, e ele se esquece de que aquilo ali vem pela graça de Deus na sua vida. O apóstolo de São Paulo diz em 1 Coríntios 15 e 10, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E note que Paulo era um homem cheio de tanta glória. A gente está lá em 2 Coríntios 12, mas a Bíblia diz que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não se achasse demais, foi posto um espinho na sua cara. Era como se fosse um controle daquilo ali, né? Era como se fosse um controle para aquilo que ele sentia. Então, às vezes, não é fácil lidar com a glória. E nós podemos perceber aqui, que devido a comunhão que Moisés teve com Deus 40 dias, 40 noites, ele foi envolvido pela glória de Deus. Ele foi tomado pela glória de Deus. E esse ser tomado pela glória de Deus, refletiu nele, impactou a intimidade de Moisés com Deus, que refletiu em Moisés. E ele, sem perceber, nós falamos ontem, ele, sem perceber, todos viam o seu rosto brilhar. Ou seja, o brilho de Moisés, aquilo que encantava, aquilo que resplandecia, a glória, apareceu nele. Isso aqui é muito importante, irmão, que esse homem Moisés foi pesadamente homem extraordinário que teve um acesso a Deus fora do comum. Isso está escrito em números 12. Agora, esse homem desce do monte com duas coisas. Primeiro, nessa intimidade com Deus, nessa comunhão com Deus, ele foi impactado com essa glória. E a glória refletiu no seu rosto. refletiu devido à comunhão. E ele, sem perceber, todos olhavam e viam que o seu rosto brilhava. Mas não é somente o privilégio do rosto brilhar. Moisés desce com as tábuas da lei. Moisés desce com a palavra de Deus. E aqui você vai ver que a autoridade de Moisés, ela vai vir de duas coisas. Em primeiro lugar, por ser um homem escolhido por Deus. E em segundo lugar, por ter a palavra e o brilho de Deus em sua vida. A nossa autoridade, ela não vem pelo grito que damos. Até Augusto Cury disse que quando uma pessoa, ela tanto mais procura alterar a voz para justificar a autoridade dela, ela mostra desequilíbrio. Ela mostra desequilíbrio. Ela falta com elegância. Então, quando você tenta mostrar autoridade pelo tom da voz. É tipo aquela pessoa que não quer ouvir. E ela grita alto para não ouvir um conselho, para não ouvir uma correção. Ou aquele que não quer que seu ponto de vista seja contrariado. Ele levanta a voz e diz, você me respeite. Você me trate sério. Eu sou o pastor aqui. Eu sou o chefe. Isso evidencia não a autoridade. Mas uma pessoa em sã juízo, vai entender que você não tem equilíbrio. Que você não tem postura. Que você não tem elegância. A autoridade de Jesus, ela não era na base do grito. Não. A autoridade de Jesus, vocês querem ver um exemplo? Quando Judas chegou para prender com os soldados. E chegaram para prender Jesus. Aí Jesus disse, amigo. Amigo. Veja que equilíbrio. Veja que autoridade. Então, é muito importante vocês compreenderem primeiramente isso aqui. Você pode observar aqui, nessa passagem bíblica 33, 34. Nós sabemos lidar com as coisas espirituais. E eu vou provar isso na Bíblia. Vocês sabiam que os judeus não tinham pessoas que mais oravam e mais jejuavam do que os judeus? Três coisas que eles faziam, chamados de atos piedosos. Jejum, oração e ofertas, doações, as esmolas. Três coisas que constituíam a vida piedosa dos judeus. Oração, jejum e doações. Só que se você ler Mateus 6, a Bíblia diz que eles transformaram isso em atos que, na verdade, eram piedosos. Eles transformaram em coisas banais. A oração, eles faziam para chamar a atenção. Como também o jejum. Vocês lembram que Jesus disse? Eles não lavam o rosto e quando chega eles querem demonstrar que estão jejuando. Aqueles que oram e querem que os outros vejam. Aqueles que esmolam, eles jogavam uma moedinha, a pessoa passando à distância, eles jogavam no cofre para que as pessoas escutassem aquela moeda caindo. Ou seja, aquilo que era para ter uma intimidade com Deus, aquilo que era para ficar só entre Ele e Deus, o adorador e Deus, transformou-se em coisas banais. Isso mostra que eles não souberam lidar com essa questão. E aí está o perigo. Às vezes... Eu me esqueci o nome do teólogo. Mas ele dizia que, às vezes, até alterava a forma de orar para que aquela rotina da oração não se transformasse em uma idolatria. Às vezes, nós pensamos e confiamos. Não, Deus, Ele vai me ouvir porque eu oro demais. Dessa forma, a oração já se transforma no veículo de um orgulho próprio. Ai, eu jejum demais. Ele tem que fazer isso. E Deus não faz algo para nós porque nós fazemos algo para Ele. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é misericordioso. Mas nós transformamos aquilo que deve ser útil para a nossa vida em orgulho, em causa de farisaísmo. Então, muito cuidado. Olha, irmão. Eu sou usado assim é porque eu pago o preço. Não ser usado é porque Deus é bom. O preço, Jesus já pagou. Eu tenho que reconhecer isso. Tudo o que vem de Deus não é pelo preço que nós pagamos. Tudo o que vem de Deus é pelo reconhecimento do que Ele é. Do que Ele faz em nós através de Cristo Jesus. Entendeu? Eu acho lindo, lá no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João, a multidão chega e diz assim, Olha, glorificando a Deus, Pedro diz, olhem para nós. Vocês pensam que pelo nosso ascetismo, pela não comer ou só pelo jejum nós estamos fazendo esse paralítico andar? Ou vocês pensam que há em nós uma áurea divina para fazer esse homem andar? Não, Ele não está andando pelos nossos méritos. Ele está andando pelo Cristo vivo que ressuscitou. Nós somos apenas instrumentos para Deus operar através de nós. Então, é isso que é muito interessante. E eu preciso saber lidar com isso. Às vezes eu prego, alguém chega e diz assim, eita pastor, que mensagem. Aquilo ali, eu tenho que entender que Ele está louvando é o Deus que está agindo em minha vida. Porque de onde é que vem a mensagem? Do céu. De quem eu estou falando? De Jesus. Eu vou me orgulhar no que? Se eu estou pregando o Deus que é grande. Se eu estou pregando é quem me dá a mensagem. Se eu estou falando é Dele. Eu vou me orgulhar em que? Então, eu preciso saber lidar. Nem todo mundo sabe lidar com a glória. Por exemplo, João Batista sabia lidar com a glória. Olha João, aquele homem que você batizou, ele está tendo mais discípulos do que tu. Tem muita gente seguindo. Ele disse, é bom que ele cresça. E que eu diminua. Eu disse a vocês que eu não era o Cristo. Eu disse a vocês que eu nem sequer podia me abaixar e desatar as correias. Eu só sou uma voz. João Batista sabia lidar. Ele teve um momento de glória dele, mas ele sabia que ele não era a glória. Nós temos que ser como João Batista. Entender que nós falamos da glória, mas não somos a glória. Nós podemos ser usados pela glória, mas não somos a glória. Agora tem pregador, tem cantor, tem escritor que pensa que é a glória. Tem teólogo que pensa que é a glória. Tem deles que querem explicar a queda de Adão e Eva como se eles estivessem no Éden. Querem explicar como é o céu como se ela tivesse ido ao céu. Para que as pessoas vejam que ele é bambambã naquele assunto. Quando estiveres ensinando, não deixe que as pessoas percebam que você quer transparecer que é o sabichão, que é o dono da verdade. Você está falando da verdade. A verdade é Jesus. Então, nós temos que saber lidar com a glória. E nem todo mundo sabe lidar com a glória. E Deus pode nos usar. Agora, nós temos aqui um exemplo clássico de um homem que sabia lidar com a glória. A comunhão com Deus envolveu. A comunhão com Deus impactou. Quarenta dias no monte. Quando desce do monte, ele desce do monte. É irmão, se fosse hoje, se Moisés estivesse vivo. Comigo é assim, meu irmão. Eu estive no monte. Deus me revelou. Você não vê Moisés dizendo assim. Olha, irmão. Quando eu estava lá no monte, falando, Deus dizia assim, assim, assim. Eu quero dizer para você... Não. Ele entregou as tábuas que Deus deu. A lei. As ordenanças. E vocês querem ver agora o maior exemplo de humildade? Quando ele viu que a glória de Deus impactava, ele pegou o véu e cobriu seu rosto. Olha aqui. A glória é resplandecente e o masvet. Mas vet é a palavra véu. Cujo significado é até incerto. Alguém chegaram até dizendo que Moisés usava uma máscara. Não. Esse véu aqui não tinha nada de religioso. Aqui foi uma improvisação de Moisés. Moisés improvisa. Quando ele viu que estava impactando o povo, ele sabia que aquele brilho poderia roubar a essência das coisas. O alvo de Moisés era ensinar a lei. O alvo de Moisés era ser um mediador entre Deus e o povo. Moisés não era Deus. E ele pega o véu e cobre o seu rosto. Que coisa linda. Aqui sabia lidar com a glória. Lidar com a glória. Você sabe, irmão, lidar com a glória. Tem pessoas que até um sonho, uma profecia, quando ela vai contar, ela quer ter arrogância de que Deus falou com ela. E a maioria é assim, meu irmão. Às vezes você, pastor, você é assim. Porque a Bíblia é assim. Não sou eu, não. É a Bíblia que é assim. Quem aprende com a Bíblia vê a verdade. É. É a Bíblia. Aqui é assim, meu irmão. Deus está fazendo isso aqui porque eu pago o preço. Arrogância. Aqui é assim. Eu tenho, tem gente que inveja do que eu tenho. Não, vamos ver aí. Isaías. Vamos lá. Dois propósitos, aliás, dois sentidos de véu na Bíblia. Vinte e três. Vinte e três. Aliás, três, vinte e três. Vamos lá. Essa é a expressão mais velha que quer dizer véu. É como se fosse um pano colocado no rosto. Vai lá. Os espelhos e as capinhas de linho finíssimas e as toucas e os véus. Olha aí. Isso aqui, os véus que estão falando aqui, era simplesmente aquilo que a mulher colocava no rosto para embelezar. A mulher já colocava aquele véu para deixar ela bonita, atraente. Aqui não era um véu religioso. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui era um véu para deixar bonita, ela sensual, ela atraente. A mulher usava. Vamos ver aí agora. Vinte e seis, trinta e três de êxodo. Vinte e seis, trinta e três de êxodo. Nós estamos falando de véu. Primeiro eu estou falando do véu simplesmente no sentido natural da mulher usar. Vai. Costume da época. Pendurarais o véu debaixo dos colchetes e meterais a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ah, agora aqui você já tem um véu religioso. Qual é o véu religioso? Separando o lugar santo do santíssimo lugar. Ok? Então esse aqui é o sentido. Mas o que nós podemos analisar? Nós temos dois paralelos aqui que eu quero falar com vocês agora. Dois paralelos. Um é Moisés e o outro é Cristo. Moisés é o mediador humano. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Mas vamos ver aí. Vamos lá para Mateus 17, verso 12. Mateus 17, verso 12. Olha como diz a Bíblia. Mas digo-vos que Elias já veio e não que quiseram, não que quiseram. Assim farão também eles padecer o filho do homem. Mateus 17, 12, não é isso? Isso. Então veja bem. Quando você pega esse capítulo todo, Jesus brilhou. Não é? Jesus brilhou. Deixa eu ver aqui. Ele foi transfigurado, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ele foi transfigurado, não é? Aqui é o seguinte. Verso 9. Olha o verso 9. Vamos lá. 17, 9. Isso. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo. Ninguém contês a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dos mortos. Olha, eles viram Jesus transfigurar-se. O que foi que Jesus fez com essa glória toda que os discípulos viram? Ele fez o que? Ele mandou o que? A ninguém contês. Ele oculta ela. Veja como Jesus estava lidando com a glória. Olha, eu estou trazendo vocês aqui. Vocês viram lá? Viu. Então, depois que eu subir, vocês falem dessa glória. Ele oculta a glória. E o que Moisés faz? Quando todos percebem que agora a glória está brilhando? Ele oculta. Muito cuidado para que a tua glória não tome a glória de Deus. Esse é o propósito. Às vezes, a minha glória pode tomar a glória da pregação, da mensagem divina. Às vezes, a glória do cantor pode tomar a glória daquilo que ele está cantando. Por isso, o alvo não é o pregador. O alvo não é o cantor. O alvo é o louvor que está se dando a Deus. O alvo é a pregação que se faz em nome de Deus. Então, quando você vê que alguém já está sendo impactado demais pela tua glória, coloque o véu. Coloque o véu. Isso é saber lidar com a glória. Muito cuidado. Às vezes, nós temos show nos púlpitos. O show que eu estou falando é o show que o pregador faz. A roupa dele, a voz dele, a dinâmica dele, a técnica, a oratória. É a glória do pregador. E a glória de Deus já está indo embora. Às vezes, é a do cantor. E aí, vocês podem analisar. Por que ele colocou o véu? Porque o brilho era entre ele e Deus. Era uma comunhão íntima da revelação divina. E Moisés estava vendo que já estava tirando o foco. Estava tirando o foco. O povo que deveria olhar para a palavra, atentar para a palavra, já estava tentando ela só para o brilho do rosto de Moisés. Por isso que ele colocou o véu para não tirar a glória da missão que ele for enviar. Ser o mediador entre Deus e os homens. Você não é o Deus. Você não é Jesus. Nós somos apenas pregadores daquilo que ele nos dá, daquilo que ele coloca em nossas mãos. Então, aqui, ele tinha uma relação única com Deus. E nessa relação única com Deus, trazia toda essa intimidade. Eita, meu Deus do céu. Vem aí, 1 Coríntios 3, 18, para a gente fechar aqui. Ninguém se enganha a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Eita, meu Deus. Não, 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 não. Não te peço luxo nem riqueza, vem. Não podes desistir mesmo aqui. Não te peço para ser famoso, nem poderoso nesse meu viver. Não te peço vida aqui pra sempre, nem peço que eu viva sempre assim. Não te peço. 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 A Tua glória, Senhor, desce sobre mim a Tua glória, Senhor, é o que eu te peço nesta hora de oração, se desce sobre mim a tua opção. Olha aqui, ó, o que eu mais não sei estar acima de tudo que aqui possa existir, é o que eu te peço nesta hora de oração, se desce sobre mim a tua opção. Se desce sobre mim a Tua glória, Senhor, desce sobre mim a Tua glória, Senhor, é o que eu te peço nesta hora de oração, se desce sobre mim a tua opção. Senhor Deus, não queremos a glória para nós, pois a glória é Tua, e o Senhor não dá a Sua glória a ninguém, a ninguém. Eu te peço nesta hora, Senhor, toca nos Teus filhos e que haja essa consciência, se é um momento em nós, a nossa glória está brilhando e as pessoas estão sendo impactadas. precisamos saber lidar com isso, reconhecendo que tudo vem de Ti e é para Ti, nada para nós, nosso cantar, o pregar, o adorar, o louvar, tudo é para a glória do Teu Santo Nome. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a lidar com a Tua glória e seja conosco em nome de Jesus. Amém. A irmã Zana diz que hoje é o aniversário do enteado dela, Brian. Brian, provébio 4, 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Parabéns pelo seu dia. Parabéns para você, nesta data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns para você, muitas felicidades. Pai Santo, abençoa teu filho, que essa data seja portadora de muitas outras. Abençoa ele, Pai, da vitória. Ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.